Fala pessoal, 17h45 do dia 29, estamos aqui embalando as nossas facas da Black Friday Aproveite, até amanhã os preços estão em oferta, essa aqui vai para o nosso grande amigo Fábio Sapão Vocês podem observar aqui a embalagem absolutamente lacrada da Imbel Também vai contar com o CD de fábrica também, que tem o manual em PDF Nosso cartãozinho das facas militares CD também está aqui O Sapão também aproveitou e garantiu o seu exclusivo kit de manutenção das facas militares CD Está aqui o kit de manutenção, agora a gente está enviando a vaselina, a esponja sem abrasão Pedra de amolar de bolso, a flanela e o pincelzinho, a trincha para espalhar Além de tudo em uma maleta, super útil para sua utilização Mais mercadorias aqui rolando Então a dica das facas militares CD, você que quer garantir a sua faca Imbel absolutamente original, lacrada Você vai garantir conosco até amanhã, dia 30 de novembro, com preço promocional de Black Friday Temos ainda vários outros itens, aqui ao fundo vocês veem os nossos acessórios, paracord Quem quiser tem pederneira, tem bolsa DC Então aproveite, faça como os amigos aqui, dessas caixas O nosso grande amigo Fábio Sapão Aproveite e levem a sua faca Imbel, o seu equipamento das facas militares CD Em excelente condição, excelente preço Até amanhã pessoal, forte abraço Tchau